Olá rapaziada, eu sou o Xande do Ammonia Estou aqui também no canal Fabinho do Índio Um beijo para todos vocês que acessam aqui o canal O que eu estou com essa visão Um beijo para todos Um beijo para todos Eu quero saber se vocês podem cantar essa música comigo E se vocês podem cantar alto, por favor Eu sei que você fala por aí que não Jura Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua depressão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu da madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Logo pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta de pedra o seu coração Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Jáあぁ um lance, uma distância Pra me encontrar Para me ajudar Eu levers, um lance e violino De pedra ouateio, uma distância É seu lance de violino É seu lance de violino É seu lanceick, uma distância Te amo Eu te amo É sua destina Lula, é seu lance, mulher no ar